olá muitas flores pra você aqui eu a polônia deste canal a polônia grade onde as rosas do deserto são muito mais floridas você já deu o like no meu vídeo claro que o teu like é muito importante é com ele que o youtube sabe que você gosta de rosa do deserto além disso além do like inscreva-se no nosso canal porque eu tô prometendo uma surpresa única quando atingir os 500 mil inscritos e não falta tanto assim você vai adorar a surpresa porque é o seguinte a internet quer dizer as redes sociais funcionam mesmo sabe no que no sorteio porque todo mundo ama um sorteio e quando o brinde é algo assim inimaginável é uma é a realização de um sonho a daí não tem quem não se encanta pois olha só quando a gente atingir os 500 mil inscritos o sorteio vai trazer a realização de um sonho de muitas pessoas um vai realizar tomara que seja você pra isso se inscreve no canal mas deixa eu falar uma coisa pra vocês hoje perceberam que a pola e verana não trabalhando é e eles estão trabalhando muito bem sabe porque a promoção das dez mais amadas do brasil primeiro foi feito uma enquete foi coletado as informações e a gente conseguiu saber quais são as dez rosas do deserto mais amadas no brasil não só dez porque verana teve mais uma ideia e ela colocou uma de bônus são onze as onze mais amadas do brasil você encontra no site apoloniagrade.com.br com 30% de desconto é um desconto maior ainda do que o desconto da black friday de novembro então tá super valendo a pena olha rosas do deserto como a viúva negra junto com ela o orfeu como a rihanna júlio césar perfumada maravilhosa a caroline perfumada a abridal abridal era um inquestionável e as buquês todas as buquês e daí entrou até variegata tudo isso com 30% de desconto não tem muito tempo mais para você aproveitar esse desconto você tem que ser rápido tá vai para o site que até o dia 30 de junho você vai conseguir todas essas com 30% de desconto qual o site apoloniagrade.com.br e lembre-se quando você faz compra com apoloniagrade.com.br você parcela em 12 vezes sem juros não é sensacional não só você ainda consegue um cupom as que são as pétalas é 5% do valor da sua compra que já fica gerando uma poupança gerando um crédito que você vai usar na próxima compra sensacional né mas não só isso como apolo e aí verano estão trabalhando muito bem eu estou até mais na folga sim e aí eles vão fazer uma série de vídeo para semana que vem que eu achei sensacional que eu achei sensacional a ideia do apolo e daí verano com pesquisa do apolo e ele faz questão de receber os créditos pela pesquisa eles vão apresentar para vocês 5 curiosidades sobre a rosa do deserto são informações são curiosidades inéditas que você não sabia então pra gente tá sempre cultivando as mais belas flores e sabendo mais sobre elas sabendo curiosidades incríveis você segue com a gente na semana que vem o apolo com o apolo com o cabelo violeta roxo esses meus filhos vou te contar aí verano com o cabelo verde e as informações ai já me perguntaram e eu vou aparecer com o cabelo que cor bom por enquanto eu tô no meu natural só cortei um pouquinho mais os meus grisalhos graças a deus estão bem disfarçados na cor natural dele vou entrar nessa deles não é muito trabalhoso mas são criativos meus filhos e então aproveitando essas camaleonices deles nos cabelos eles vão trazer 5 eu acho que é 6 se não me engano 5 ou 6 curiosidades que eles me surpreenderam nessa pesquisa tem informações que nem eu conhecia curiosidade que nem eu conhecia sobre rosa do deserto e aí com a pesquisa do apolo com a ideia da iverana com o trabalho conjunto dos dois pra semana que vem vale a pena você estar atentíssimo saber quais são as curiosidades sobre a rosa do deserto e são inéditas que são informações que são inéditas que são informações novas pra gente que ama essas plantas ama tanto que com elas a gente pratica a planta terapia que é cuidar delas e ter o benefício delas cuidarem da nossa saúde emocional rosa do deserto mais que uma paixão é a terapia que cura nossa alma portanto é isso hoje eu só vim dar um recado dizer pra vocês apolo e verano estão assim me surpreendendo trabalhando muito e eu tô feliz de ver o resultado beijo e até a semana que vem com curiosidades sobre a rosa do deserto tchau tchau